Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Vamos repetir duas vezes, Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Bem-vindo, bem-vinda, meu irmão e minha irmã da Rede Brasil de Televisão, você que me acompanha do outro lado da tela, sim, você, você que me acompanha também pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, seja muito bem-vinda a essa oração da noite de hoje. Estamos juntos na alegria de podermos unir as nossas preces e elevá-las aos céus. Antes de mais nada, pedir a você que prepare desde já a sua água aí na frente do televisor, do smartphone, do computador, para que daqui a pouco juntos abençoemos essa água, tá bom? E olha, muito obrigado a você que se inscreveu no canal do YouTube, do Facebook, do Instagram. E se você não sabe como fazê-lo, peça alguém aí para te ajudar. Sem problema, é muito fácil, inscreva-se, clica lá no sininho, põe para todos, e você vai estar acompanhando o nosso canal com todos os momentos de oração que ele possui, tá bom? Obrigado de coração, curta também, compartilhe esse vídeo com outras pessoas depois que terminarmos aqui, tá bem? Ó, muito obrigado de coração também a você, meu querido, minha querida, que cadastrou-se. Você que faz parte dessa obra evangelizadora, a obra de Cristo. Você que entrou em nosso site www.obradecristo.com.br, você que nos ligou cadastrando aí pelo telefone 0-11-3509-8500, você que acendeu a sua velhinha da fé, deixou suas intenções, inclusive vamos rezar por elas, e pelas que você agora quiser apresentar ao Senhor, também mais ao final. Se você ainda não se cadastrou, faça isso, tá? Quero mandar uma carta evangelizadora para você muito em breve. Faça isso e eu agradeço de coração. Vamos evangelizar, e é isso que mais importa em nossa vida. Querido, querida, prepara aí a sua água, hein? Ó, hoje eu quero rezar contigo o Salmo 108. O Salmo 108, que é uma canção pela vitória, uma canção de confiança no Senhor. Vamos rezar juntos. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde, meu coração. Minha harpa e minha lira acordem. Eu acordarei o sol. Ó, Senhor Deus, eu te darei graças no meio das nações. Eu te louvarei entre os povos. O teu amor está acima dos céus, e a tua fidelidade chega até as nuvens. Ó, Deus, mostra a tua grandeza nos céus, e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Salva-nos com o teu poder. Responde a nossa oração para que o povo que tu amas seja salvo. No seu templo, disse Deus, Quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém e repartirei o vale de Sucote entre o meu povo. Gileade é meu, Manassés também, Efraim meu capacete, e Judá meu cetro de rei. Porém Moab será minha bacia de lavar, e eu jogarei as minhas sandálias sobre Edom, como um sinal de que esse país é meu. Eu cantarei a minha vitória sobre os filisteus. Ó, Deus, quem me levará para dentro da cidade protegida por muralhas? Quem me guiará até Edom? Será que de fato nos rejeitaste? Será que não vais marchar com nossos exércitos? Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio dos seres humanos não vale nada. Com Deus do nosso lado, venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salva-nos com o teu poder. Responde a nossa oração para que o povo que tu amas seja salvo. Meu irmão e minha irmã, vamos iniciar com fé, diante desse salmo de oração, pela vitória em nossas vidas, assim como o povo pedia vitória sobre os filisteus em Israel, os inimigos de Deus, os pagãos. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje, nessa quarta-feira, dia 23, dia 24 de janeiro, é isso mesmo, dia 24, quarta-feira, nós rezamos juntos a palavra de Deus na liturgia de hoje. Vamos ouvir-lhe e meditá-la. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Marcos, capítulo 4, versículos de 1º ao 20º Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galiléia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia, escutem, Certo homem saiu para semear e quando estava espalhando as sementes algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos começaram a comer tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso, nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo Se vocês têm ouvidos para ouvir então ouçam. Quando a multidão foi embora as pessoas que ficaram ali começaram junto com os doze discípulos a fazer perguntas a Jesus sobre as parábolas. Jesus disse a eles A vocês Deus mostra os segredos do seu reino mas para os que estão fora do reino tudo é ensinado por meio de parábolas. para que olhem e não enxerguem nada e para que escutem e não entendam senão eles voltariam para Deus e ele os perdoaria. Então Jesus perguntou Se vocês não entendem essa parábola como vão entender as outras? E continuou O semeador semeia a mensagem de Deus Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho logo que ouvem Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras Quando ouvem a mensagem elas a aceitam logo com alegria mas depois de pouco tempo essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nelas E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições elas logo abandonam sua fé Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos Elas ouvem a mensagem Mas quando aparecem as preocupações deste mundo a ilusão das riquezas e outras ambições estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa Elas ouvem aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita Umas trinta por um Outras sessenta por um E outras até cem vezes mais do que foi semeado Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que as palavras do Santo Evangelho semeiem o amor a paz e a unidade em nossos corações Parábola do semeador uma parábola muito conhecida por todos nós meu irmão e minha irmã espero que você a conheça bem com toda clareza Jesus ensinava seus discípulos e eles muitas vezes não entendiam muito bem por isso pediram que ele explicasse essa parábola Jesus até os questiona sobre isso né se vocês não entendem essa parábola como vão entender as outras ou seja Jesus falava isso de uma maneira pedagógica para chamar a atenção deles para que eles pudessem sair do mundo daquilo que isso é isso e aquilo é aquilo para entenderem uma coisa um pouco mais subliminar uma comparativa a luz que ilumina os ambientes é a luz de Deus que também deve iluminar esse mundo a luz não pode ficar debaixo de uma vasilha como também a luz do Espírito de Deus não pode ficar abafada em nossas vidas e assim ele vai explicando de maneira comparativa para que nós possamos extravasar simplesmente aquela situação para podermos alcançar muitas realidades por isso Jesus falava muito em parábolas e ele dizia que aqueles que não tem ouvidos para ouvir não vão entender mesmo e ele falava muita coisa assim exatamente para que tantos ouvissem não compreendessem porque ainda não estavam nem preparados para aceitar as coisas de Deus porque existem níveis também de crescimento no Espírito e muitas vezes nós ainda estamos naquele nívelzinho básico onde as coisas da vida não podem nem a palavra de Deus não alcança nem as coisas da nossa vida é isso que Jesus quer dizer e essa parábola do semeador ela é uma parábola que diz muito ao nosso coração e a nossa vida Jesus vai para o lago da Galileia tinha uma multidão muito grande ele senta num barco perto da praia se afasta um pouquinho para facilitar a audição de todos para que todos pudessem ouvi-lo com mais clareza ou seja Jesus muito inteligente ele utiliza dos meios possíveis para que as pessoas pudessem ouvi-lo com clareza se ele ficasse ali no meio daquela multidão que o abafava ele não poderia falar as pessoas não chegaria 15 pessoas a sua volta vai para o barco se afasta um pouco e logo em seguida começa a falar para que todos pudessem ouvi-lo e falava em parábolas e essa parábola quer dizer que a semente é a palavra do Senhor é a palavra de Deus e o nosso coração recebe essa palavra Jesus joga a palavra do Senhor o Evangelho no meu coração e eu a recebo conforme a realidade desse coração meu assim como também hoje a semente é lançada no seu coração e você vai recebê-la de acordo com o seu coração ele é um coração semelhante àquele coração da semente que uma parte dela cai na estrada onde o Satanás toma porque a gente está tão embebido no pecado e nas coisas de perdição em nossa vida que muitas vezes nós nem queremos ouvir essa palavra então ela se perde Satanás vem e tira tira a gente de querer até entendê-la ela é o nosso coração é semelhante àquelas pedras com pouca terra a semente cai ali começa a brotar a gente fica entusiasmado com a palavra de Deus ela nossa que palavra bonita que evangelho bendito nossa como ele fala bem nossa como e assim por diante aí na hora do vamos ver na vida no dia a dia tanta preocupação tanto problema nossa fé provada na hora que a nossa fé é provada na hora que somos colocados diante da provação e nossa fé aí aquela palavra morre é o sol que bate ela não tem raiz a palavra de Deus não está ainda na minha vida então é semelhante àquela palavra lançada nos pedregulhos ou seja a palavra de Deus tem que ter raízes na minha vida para que ela realmente possa vencer o sol muitas vezes estorricante forte difícil abandonam a fé pessoas que por conta de qualquer situação que acontece abandonam a fé alguém morreu passando por um problema ficou sabendo disso ficou sabendo daquilo ah largar tudo eu imaginava que era assim eu não esperava isso de fulano de cicrano de beltrano e assim por diante a palavra de Deus vai mostrar isso com clareza que tipo de coração é o meu depois aquela que cai nos espinhos os espinhos significam as durezas da vida as preocupações as coisas que nós priorizamos tanta coisa que eu tenho o que fazer mas eu não tenho tempo de rezar e por isso a palavra começa a crescer mas vem tudo nesse mundo e vai abafando e aí ela morre ela se perde ela perece mas Jesus vai dizer que aqueles que ouvem a palavra do Senhor é semelhante àquele que tem um coração como uma terra boa e é isso que esse evangelho vem priorizar essas realidades elas existem no comum da nossa vida aí fora a cada cem pecadores um busca a palavra de Deus mas essa realidade de acolher essa palavra é o que eu e você meu irmão e minha irmã precisamos aceitar cada vez mais com um coração bom com um coração generoso cheio de Deus Jesus ele explicou essa parábola só para os seus discípulos porque estavam bem próximos dele porque subiram na barca com ele e explicava isso de uma maneira mais geral como foi aqui no início para as multidões os discípulos estavam mais preparados assim mesmo Jesus lhe chama atenção para ouvir essa palavra do que as multidões mas a palavra foi lançada também nos corações de todos e aqui quer dizer exatamente que quando nós estamos mais perto de Jesus nós aprendemos melhor nós entendemos melhor nós demonstramos mais interesse por isso ele diz para aqueles que estão fora tudo acontece em parábolas para que eles possam usar aquilo ali na medida em que a sua imaginação quiser mas ele explicava com detalhes para os seus discípulos para que eles escolhidos pudessem entender realmente o que aquela parábola significava Jesus dava aos seus apóstolos aos seus discípulos como ele dá a nós hoje pelo Espírito Santo que nós recebemos em nosso batismo a chave do mistério do reino de Deus para que nós possamos estar junto com ele subirmos na sua barca que é a igreja católica apostólica romana que pode ser também o seu grupo de oração que não é católico que pode ser também a sua fé que você segue mas que você quer servir a Deus com tudo que você possui quem está longe das coisas de Deus longe da igreja longe do evangelho vê mas não enxerga por isso que ele disse isso escuta mas não compreende por isso não vai se converter e também vai permanecer na escuridão na igreja na comunidade nós vamos ter oportunidade de escutar melhor de entender melhor os ensinamentos de Jesus num momento como esse nós vamos aprender mais nós vamos entender mais a semente meu querido é a palavra do Senhor jogada na terra do meu coração e ela vai germinar como eu disse a você na medida em que ela for acolhida cuidada trabalhada compreendida regada para que ela produza bem se nós refletirmos sobre essa exposição que Jesus faz dos tipos de terrenos que existem nesse mundo dos tipos de coração que nós temos nesse mundo nós vemos o quanto nós somos diversos diferentes uns dos outros e o quanto todos nós temos a chance de sondar a terra do nosso coração para perceber se a palavra de Deus está dando frutos ou não nele na minha vida pessoal se o meu coração está deixando o diabo tomar a palavra de Deus de mim se o meu coração não está aprofundando com raízes a palavra do Senhor se o meu coração está deixando as coisas da vida abafarem como os espinhos a palavra de Deus nele para que eu me converta para que eu mude a minha vida para verificar eu quero frutos então vou preparar o meu coração para ser terra boa se estivermos apenas nos preocupando em ouvir a palavra de Deus e não queremos colocar em prática sua palavra é uma semente dispersa sem fruto sem resultado não vai adiantar não posso jogar a semente numa terra qualquer em cima de pedras ou em cima do cimento assim também se as preocupações desse mundo tomam conta demais da minha vida ao ponto de me impedirem de meditar a palavra de salvação para ela trabalho agendas ocupações os problemas que nós passamos e acabamos nos afastamos e não perseveramos em adubar a terra regar a sementinha da palavra de Deus ali lançada adubar essa terra cuidar da semente meu irmão e minha irmã ela vai ser sufocada ela vai morrer sem germinar o terreno do nosso coração deve ser de terra boa aí sim a palavra do Senhor vai acontecer na minha vida aí eu vou enfrentar as dificuldades dessa vida mesmo que esse mundo me provoque mesmo que esse mundo tente me tirar o foco mesmo que as ocupações existam mesmo que os compromissos e tribulações aconteçam eu sempre vou dar testemunho de fé e confiança no Senhor nos seus desígnios para a minha vida por isso busquemos a palavra do Senhor e vivamos cuidando bem do nosso coração para que realmente ele a acolha e nós sejamos dignos das suas promessas e produzamos muitos frutos cada um de acordo com a sua capacidade trinta sessenta ou sem por um mas que produzamos aquilo que pudermos para o reino de Deus amém amém e vamos rezar com muita fé a oração que Jesus mesmo nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai nos do mal amém o anjo do senhor anunciou a Maria e ela concebeu do espírito santo eis a que a serva do senhor faça se em mim segundo a vossa palavra e o verbo se fez carne e habitou entre nós ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém vamos agora pedir interceder uns pelos outros pedir pelas orações intenções que agora são apresentadas ao senhor nesse instante essas são algumas das intenções uma boa parte das intenções que nós recebemos tanto pelas redes sociais como também através do nosso site obradecristo.com .br quanto pessoas também que ligaram para nós pedindo orações então a gente vai ali pega das redes sociais e tudo e coloca no computador tira cópias e vamos colocando aqui você pode ver que está mais ou menos parecida as cores né exatamente por isso na carta evangelizadora eu vou colocar essas intenções disponíveis um espaço específico lá e aí você vai ver que vai mudar um pouco a cor colorido aqui mas são intenções que nos foram enviadas estamos rezando também pelas intenções que agora você faz ao senhor nesse instante tá bom me ajude nessa prece reze por você por aqueles que merecem e precisam muito da sua oração por aqueles que nós precisamos rezar por eles independente se pediram ou não vamos rezar vamos juntos interceder uns pelos outros a nossa proteção está no nome do senhor que fez os céus e fez a terra Deus nosso pai pai eterno Deus de bondade misericórdia Deus onipotente Deus dos impossíveis e Deus fiel abençoai nós vos pedimos estas intenções que agora foram apresentadas por este meu irmão nesse momento de oração da noite estas que estão aqui colocadas como pedidos feitos por tantos meios de comunicação senhor do céu e da terra olhai por essas famílias oferecei senhor misericórdia àqueles que vos pedem perdão mostrai vossa misericórdia também por aqueles que estão doentes passando dificuldades olhai senhor por aquelas pessoas que estão deprimidas que perderam o sentido da vida olhai também nós vos pedimos senhor pelas famílias que sejam mais unidas que estejam mais unidas por essas famílias agora aqui apresentadas olhai senhor nós vos pedimos também por aqueles que estão presos amarrados a vícios e a condutas que não vos agradam dai senhor a solução dos problemas que aqui são apresentados recebei também nossa oração de ação de graças nosso agradecimento e reconhecimento pelo vosso amor imenso por todos nós cristo senhor em vossa obra de amor dai-nos paz unidade bênção sobre bênçãos e graças sobre graças isso vos pedimos com fé na unidade do espírito do espírito santo amém e também vamos apresentar ao senhor a nossa água a água que humildemente colocamos diante dele para que seja abençoada apresente-a se você a tem e se não a tem por acaso reforce a nossa prece tá bom a nossa proteção está no nome do senhor que fez os céus e fez a terra senhor deus divino pai eterno deus de misericórdia proteção e graça voções o deus onipotente que em cristo jesus na sua obra de amor neste mundo manifestais a vossa bondade infinita bendito sejais senhor deus que nos abençoastes e renovastes em cristo água viva da nossa salvação nós vos suplicamos concedem que protegidos com aspersão ou uso desta água que agora vos é apresentada por este meu irmão esta minha irmã possamos encontrar vida nova na vossa graça alcançar a proteção que vem de vós contra toda doença e contra toda cilada do inimigo concedem ó divino pai eterno misericordioso que jorrem sempre para nós as águas da salvação e assim possamos nos aproximar de vós com o coração puro evitando os perigos do corpo e da alma que aqueles senhor que desta água agora apresentada tomarem ou por ela forem aspergidos ou mesmo os ambientes onde esta água tocar recebam as graças necessárias e as bênçãos pedidas isso vos pedimos em nome do pai do filho e do espírito santo amém bebamos juntos nossa água agora abençoada amém 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 Amém. 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 Vamos receber a bênção do Senhor. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todos os anjos e santos do céu, desça sobre você por imposição de minhas mãos sacerdotais. A bênção de Deus poderoso e misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Só lembrando a você aí, meu querido, minha querida, você que não curtiu o vídeo, não compartilhou, faça isso, tá bom? Deixe os seus pedidos, comentários. Quero rezar por você e com você. E eu agradeço muito a você que já se inscreveu nos nossos canais das redes sociais. E peço a você que não se cadastrou ainda, cadastrou-se ainda na Obra de Cristo. Entra em nosso site, tá bom? O site é muito fácil, até pelo seu celular você entra nele e faz o seu cadastro. É muito simples mesmo. www.obradecristo.com.br Tá bom? Se tiver dificuldade, anota aí num papelzinho agora e depois você entra pra poder fazer ali o seu cadastro, acender sua vela da fé, deixar também seus pedidos de oração pra que eu reze por você e com você. Se preferir, também pode nos ligar, preferencialmente em horário comercial. O telefone está aí, aparecendo nesse momento. 0 operadora 11-3509-8500 0 operadora 11-3509-8500 Aguardo o seu cadastro. Quero enviar pra você uma carta evangelizadora e estabelecer essa conexão de vida e evangelização entre nós. Muito obrigado. Até amanhã na oração da noite. Fique em paz e que o Senhor sempre mais te acompanhe. Fique com Deus. Fique com Deus.